Então, meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa série de exposição Transformados. Nós já ouvimos aqui algumas mensagens e mostraram para nós, à luz da Bíblia, o que aconteceu na vida de pessoas que encontraram Jesus. A última que nós ouvimos foi na manhã desse dia, no culto matutino, quando nós ouvimos uma exposição sobre a transformação do coração de uma mãe lutada e de um filho que foi ressuscitado. Domingo passado, Carlitos pregou às 18 horas falando da transformação de Levi, por meio do seu chamado, uma mensagem maravilhosa. Nós já ouvimos aqui sobre a transformação do leproso, de Bartimeu e outras mensagens nós ouvimos também aqui sobre esse tema, à luz das Escrituras. Nessa noite, nós vamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nós vamos ver mais uma transformação de uma vida. O encontro que transformou é o tema da nossa mensagem e eu espero que Deus possa falar o seu coração nessa noite, transformar o seu coração, a sua vida, endireitar os seus passos, alcançar o seu coração. Mas antes de ler a Escritura, eu aqui olhando o rebanho, a igreja chegando, meu coração ficou grato e feliz. Não que isso não tenha acontecido em outra ocasião, mas hoje os meus olhos se voltaram para esses dois irmãos, eu vendo o Heitor entrando e depois vi o neto chegando com a família e diante de tudo que eles passaram e nós acompanhamos esses irmãos que nós amamos tanto e também são obreiros da casa de Deus, eu fiquei com o coração feliz. É verdade que nós tivemos perdas esse ano, todos nós tivemos, alguns mais, outros menos e não é essa a questão aqui para trabalhar, contabilizar as perdas, mas por outro lado a gente tem a olhar também para a graciosidade de Deus. Eu fiquei muito feliz em ver a igreja chegando e de repente meus olhos focaram nesses dois homens de Deus, o Heitor chegando com a família dele, logo depois o neto chegou e eu falei como que Deus tem sido gracioso para conosco nesse tempo de pandemia, mas de outras coisas que poderiam ter acontecido conosco e Deus nos poupou do sofrimento, preservando a vida desses irmãos e cuidando deles. Brevemente, nós temos visto aí que o nosso time da música tem dado conta a esses meninos crentes, essas meninas crentes, mas a gente também percebe e tem desejo que brevemente você, juntamente com o Heitor e os outros irmãos que por razões circunstanciais não estão podendo servir nessa área especial possam retomar essas atividades. Vocês sabem, irmãos, que encontro, ele altera a vida da gente, altera a vida da gente. Alguns encontros alteram a questão de sonhos, de objetivos, de alvos. Eu me lembro que fazendo o casamento, participando de uma cerimônia de casamento de um jovem casal dessa igreja, hoje um jovem senhor e uma jovem senhora, ele contava lá na cerimônia que ele desistiu da carreira de futebol, que ele sonhava tanto, quando ele viu que hoje é a esposa dele num encontro, num acampamento, se não me trai a memória, e aquilo alterou a vida dele. Ele desistiu de ser jogador profissional quando bateu os olhos naquela menina no encontro. E eu ficava pensando nisso, porque isso aconteceu também comigo, quando Patrícia se encontrou comigo, e eu confesso, irmãos, eu não queria namorar naquele tempo, eu tinha vindo da roça, eu queria estudar, recobrar o tempo que eu pedi, a oportunidade que eu não tive, mas a menina me cercou, e aí eu tentei me esquivar, mas a partir daquele encontro, os meus sonhos, meus objetivos que eu tinha para outra direção foram alterados. Mas o meu encontro com Patrícia, que foi bom graças a Deus, e Deus nos deu a bênção de construir uma família e ter filhos, não se compara ao encontro que eu tive com Cristo. Porque o encontro com Cristo não só alterou sonhos, objetivos, algumas coisas que eu imaginava e sonhava, mas ele transformou a minha mente, ele transformou o meu coração, ele encheu o meu coração de alegria, coisa que eu não sabia o que era e de onde vinha. Jesus transformou a minha mente e o meu coração. E hoje nós vamos ver a história de um homem que Jesus transformou, endireitou o coração, a mente dele, e a gente vê os frutos dessa transformação por meio desse encontro que ele teve com o Senhor Jesus. Então vá comigo a Lucas capítulo 19, verso 1 ao verso de número 10, que diz assim, E aí, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômaro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce de pressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo-o quatro vezes mais. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Louvado seja Deus. Assentado como vocês estão, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, o texto santo foi lido. Esse texto que nos foi deixado pelo teu Espírito, e que chegou até nós, e nele nós ouvimos a mensagem do Evangelho, o poder transformador do Senhor Jesus na vida, de Zaqueu, e esse mesmo poder, com esse mesmo poder nós fomos transformados e alcançados. Deus, que nesta noite não seja diferente, que pessoas sejam alcançadas aqui, e não apenas a informação chegue até a mente e o intelecto, mas vá até o coração para transformar o interior, para endireitar os passos, e para fazer com que essa pessoa experimente uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Exalta o teu filho aqui nesta noite, que o teu Espírito possa apontar para ele, e que os corações aqui se curvem diante do Senhor, o Rei da Glória, no nome de quem nós oramos. Deus, amém, amém. Irmãos, eu quero iniciar, embora já tenha iniciado, né, falando sobre um fato, um fato bíblico à luz desse Evangelho, e depois apresentando uma tese, uma tese para você me acompanhar, para a gente pensar sobre este acontecimento registrado aqui pelo evangelista Lucas. O fato do qual me refiro é que Lucas, embora os outros evangelistas, especialmente Mateus e Marcos, dão conta disso, mas Lucas, ele fala de modo mais abundante sobre a resistência da religião, dos religiosos daquele dia em relação aos encontros do Senhor Jesus com os publicanos. Então, Lucas, ele faz isso desde cedo, ele tem esse objetivo de fazer isso. E ele mostra que, por diversas razões e diversas situações, o Senhor Jesus esteve com essas pessoas, e transformou essas pessoas. E por que é importante isso? Porque esse tipo de gente, esse que nós poderíamos, talvez fazendo um anacronismo, poderíamos chamar de o servidor público, que servia o Império Romano, muito embora também com interesses pessoais, eles faziam isso por conta disso, desse interesse pessoal, da possibilidade do enriquecimento, de acumular a fortuna. Então, esses homens, eles não eram bem quistos. Eles eram como que a escória da sociedade judaica, embora sendo eles judeus. E o segundo fato, então, que eu quero apresentar como uma tese é o seguinte. É que eu queria que você pensasse comigo, depois da exposição que o Carlitos fez domingo sobre o chamado de Levi, eu queria que você pensasse comigo no link deste acontecimento com esse publicano, esse maioral, esse homem rico. Ele é um tanto diferente em relação a Levi, porque ele é um chefe. Ele é um chefe da Receita Federal de Roma, digamos dessa forma. E eu queria que você pensasse, então, nessa possibilidade da tese. Por que Levi, ele foi chamado no início do ministério do Senhor Jesus, Mateus? Veja comigo, veja se faz sentido a gente pensar assim, olhando lá para o capítulo de número 5, de Lucas. Carlos fez a exposição tomando como base o texto referencial em Mateus, mas eu queria que você olhasse o capítulo 5 comigo, de Lucas, e você percebesse a vida deste homem transformado de Levi, que nós ouvimos a exposição domingo, de um acontecimento e como que a coisa funciona dentro dessa mentalidade de Lucas, dessa condução do Espírito Santo no registro destes encontros, destas transformações. Vejam comigo que no capítulo 5, 27, 28, diz assim, passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E diz o texto, e ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Olha só a este homem transformado por este encontro com o Senhor Jesus, o que acontece no versículo 29. Eu queria que você pensasse o seguinte, uma pessoa que teve um encontro com o Senhor Jesus, que foi transformada pelo Senhor Jesus, ele tem interesse de agregar, de juntar outras pessoas para que escutem o que ele também escutou, para que experimentem o que ele também experimentou. Olha o versículo 29, que diz assim, então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Um homem que foi chamado pelo Senhor Jesus e transformado pelo Senhor Jesus, usa o espaço da sua casa para oferecer um grande banquete. Com que finalidade? Olha só quem estão, quais são as pessoas que estão no banquete. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. E quem estavam lá? Os fariseus estavam lá de butuca. Olha aí o versículo 30, diz assim, os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Então, essa resistência acontece o tempo todo. Eu acho magnífico isso, porque Levi, assim que ele foi chamado, transformado, ele escancara as portas das suas casas, ele faz o banquete, ele convida os seus colegas de trabalho com os quais ele conviveu já há um bom tempo e se assenta com eles à mesa e lá estava quem? O Senhor Jesus e os discípulos do Senhor Jesus. É inadmissível uma pessoa que foi transformada pelo Senhor Jesus, que diz que o coração está experimentando uma alegria indizível, não ter espaço na agenda para contar o que aconteceu para os seus amigos. Isso é muito estranho. Isso é, de certo modo, um certo egoísmo. Porque o evangelho e o encontro com o Senhor Jesus não é só para nós. E Levi entendeu logo isso e abriu as portas das suas casas e ofereceu, não qualquer banquete, um grande banquete. Ele preparou, foi intencional. Ele reuniu essa turma lá para que eles estivessem na presença do Senhor Jesus juntamente com os seus discípulos. Então, veja só que coisa nessa narrativa de Lucas. E aí, eu quero que você pense comigo então, porque a tese é o seguinte, vamos pensar então que o chamado de Levi aconteceu no primeiro ano, logo no início do ministério de Cristo. E a transformação de Ezaquiel acontece nas últimas semanas do ministério de Cristo, antes da crucificação. Quando Jesus vai passar por Jericó, Jesus está indo para Jerusalém para ser crucificado. Ele está a caminho da cruz, da crucificação. Então, pensa só, Levi, que não tem a posição enquanto chefe, como Ezaquiel, foi alcançado mais cedo. E aí, eu quero que você pense comigo, no encontro de fim de ano. Tempo de falar das bonificações, das gratificações dos publicanos. Todo mundo se reúne. Primeiro ano que Levi foi chamado. E, de repente, lá estão os chefes e os demais publicanos que fazem parte da equipe da Receita Federal de Roma. E alguém pergunta então, cadê Levi? Por que que Levi não veio desta feita? Ele sempre compareceu aos nossos encontros para participar das bonificações, das gratificações. Quem foi o melhor funcionário público do ano? Ele sempre esteve conosco. E agora nós notamos que Levi não está presente no nosso banquete, no nosso encontro de fim de ano. Alguém então levanta a mão e diz assim, olha, sabe o que aconteceu? Levi deixou tudo. Mateus deixou tudo. Ele foi chamado por Jesus de Nazaré. E desde então, ele se tornou discípulo de Jesus de Nazaré. Agora ele é um discípulo dele. Ele anda com ele. E pense na possibilidade, na forma de tese, de que nesses encontros então, se juntaram todos os publicanos de norte a sul de Jerusalém. E neste encontro estava Azaquiel e ele fala, isso é verdade, isso procede. Aconteceu mesmo que Levi deixou a sua carreira para se tornar discípulo do Jesus de Nazaré. E então alguém diz, o Azaquiel, tinha um mineiro lá, diz, o Azaquiel, você não sabia disso? Não, eu não sabia disso. Por conta da distância, ele estava servindo em um lugar e eu estava servindo em outro lugar. Isso é sério? E alguém diz, é sério, é verdade. Ele agora anda com Jesus de Nazaré. É isso mesmo. Você não entendeu errado. Ele é discípulo de Cristo. Ele anda com Cristo. Desde então, imagine, pense na tese. Desde então, Azaquiel passa a ter a curiosidade. Eu quero conhecer esse Jesus de Nazaré. Eu gostaria de vê-lo. Eu queria ter uma oportunidade para vê-lo. E ele vai nutrindo isso em seu coração. Eu quero pelo menos vê-lo. E aí, quem sabe, durante um dia, na semana, no dia anterior a este encontro, no happy hour de publicanos, depois de uma jornada intensa, alguém manda uma mensagem de WhatsApp para o grupo dos publicanos e fala assim, Zaqueu, você ficou sabendo que o Nazareno vai estar passando na nossa cidade, ele está vindo, ele está rumando para essa região, ele está indo para Jerusalém com os seus discípulos. E, de repente, agora, Zaqueu pensa, então, eu o veloei. Terei a oportunidade de vê-lo. E ele recebe essa informação porque ele sabe que ele vai passar pela sua cidade, ele vai passar por Jericó. Então, Jericó, ela está experimentando a sua oportunidade de se encontrar e de estar com o Rei da Glória, com o Messias, com o Filho de Deus, que vai se entregar em Jerusalém pelos nossos pecados para nos redimir. E, nesta oportunidade que Jericó vai experimentar, dessa passada do Senhor Jesus ali, apenas dois homens haverão de se agarrar, de se apegar a esta oportunidade. Um nós já vimos, embora nós tenhamos meditado e partilhado o texto que fala de Bartimeu, que está lá em Marcos. Mas é sobre ele que o texto anterior fala, do cego que aparece aí no capítulo 18, do verso 35 ao verso 43. Então, veja só. No capítulo 30 a 18, aconteceu que ao aproximar-se, ele Jericó, ele está se aproximando e ele depara com esse sujeito marginalizado, com esse mendigo, cego, que está ali implorando por esmolas. E ele, quando escuta que é Jesus que está passando, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele agarra essa oportunidade de estar com o Senhor Jesus e implora pelo Senhor Jesus. E depois, então, em primeiro lugar, um homem muito pobre, um mendigo, agarra-se a essa oportunidade de ser acudido por ele, de ser encontrado pela graça de Deus, de ser transformado por ele, e agora um homem muito rico. Então, é uma espécie de paradoxo, do ponto de vista social, um muito pobre e um outro muito rico. E sabe o que eu aprendo com isso? É que Jesus veio para salvar tanto pobres e ricos. Jesus não veio para melhorar a vida do pobre, ele veio para salvar o pobre, da perdição eterna. Jesus não veio para conceder alguma coisa que, porventura, estivesse faltando para o rico. Ele veio para dar também o mesmo que ele dá para o pobre, perdão e vida eterna, ele também veio para dar para o rico. Então, você tem, nessa experiência da passada do Senhor Jesus, o Jericó, essa experiência que marca a vida de dois homens, transforma a vida de dois homens. Dois homens são salvos pelo Senhor Jesus. Nessa noite, eu quero trabalhar, à luz desse texto com vocês, uma homilética um tanto diferente do que costumeiramente nós costumamos fazer. Nessa noite, eu quero trabalhar em duas partes, embora cada parte eu vou dividir em dois pontos, usando dois conceitos. Na primeira parte, nós vamos falar a curiosidade e a intencionalidade. A curiosidade de Zaqueu e a intencionalidade de Cristo. E, no segundo momento, nós vamos falar da transformação e da confirmação da transformação. A transformação que vem por meio dos lábios, que é notório por meio dos frutos, e Jesus confirma isso. De fato, isso aconteceu. Esse moço é filho de Abraão. Então, nós vamos ver isso nessas duas partes, fazendo essas duas divisões, usando esse conceito, então. Curiosidade e intencionalidade. Aí nós vamos nos concentrar do verso 1 ao verso de número 6. Você nota aí, no versículo de número 3, a partir do versículo de número 3, que diz o texto o seguinte, O interesse de Zaqueu aqui, se você notar, e você haverá de concordar comigo, não é porque ele tem paixão por Cristo, ele tem amor por Cristo. Eu penso que a informação do seu colega de trabalho lá atrás, ela havia chegado, e talvez não só por meio de Levi ou de pessoas que trabalhavam com Levi, que fazia parte dessa mesma ramificação profissional, mas outras pessoas já tinham chegado em Jericó e falado do que o Senhor Jesus vem fazendo, de quem é o Senhor Jesus, de como ele tem libertado os oprimidos do diabo, de como ele tem feito com que os coxos andam, os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e posto então a soma dessas informações, este homem abriga no seu coração, e o combustível que move o seu coração é curiosidade. Eu quero vê-lo. Eu quero vê-lo. Ele tem uma curiosidade em ver o Senhor Jesus. Tudo que ele faz, nesses versos que nós vemos, todas as ações dele é para sanar, para resolver, para satisfazer esta curiosidade que paira sobre o seu coração. Ele quer satisfazer o seu coração curioso. Eu quero ver quem é ele. Quem é o Jesus de Nazaré, que tem feito essas coisas extraordinárias, que não se explicam pela lógica, a não ser pela fé, pela compreensão da fé. Então você tem essa curiosidade. Mas você tem também um contraponto, que é a intencionalidade. Ele é curioso. As ações dele é em razão disso. O que move o coração dele é essa questão que está alojada no seu coração. É só isso. É puramente isso. Mas você tem a ação do Senhor Jesus, que mostra a intencionalidade. No versículo 5 diz assim, E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Em tua casa. Então preste atenção nisso. Que a ação de Jesus e o que o Senhor Jesus vai fazer, e está fazendo nesse momento na cidade de Jericó, em direção a este homem, que era um homem, a luz daquela situação toda, repugnante por conta do que ele fazia, porque, sendo ele judeu, estando servindo o Império Romano, ele demonstrava falta de patriotismo, e ele mostrava os seus interesses pessoais. Mas quando Jesus chega nessa cidade, quando Jesus adentra essa cidade, os passos de Jesus é nessa direção. Os passos de Jesus é na direção do encontro daquele que tinha curiosidade, puramente curiosidade de vê-lo. E o que nós vamos perceber, é que na agenda do Senhor Jesus não existe casualidade, situação fortuita, sorte. Não existe isso. A agenda do Senhor Jesus é uma agenda divina. Ele está fazendo o que ele faz em Jerusalém, e o que ele faz, realiza em direção a Jerusalém, ele o faz com base na agenda do Pai. Ele está ali para cumprir aquilo que o Pai determinou. Tudo o que ele faz, os passos que ele deu, tem a ver com essa agenda divina. Ele adentra ali, e ele vai nessa direção, nessa suposição que Zaqueu tinha. Ele vai passar por aqui, mas ele já tem propósito de passar exatamente ali, e de estar naquele lugar. Sabe por quê? Porque Zaqueu é alvo da graça do Senhor. Porque Zaqueu é objeto do amor do Senhor. E aqueles que são alvo da graça do Senhor, e objeto do seu amor, ele vai na direção, mesmo quando as pessoas não estão interessadas, num encontro transformador. Mas ele decide ir ao encontro. Ele decide ir para estar na presença daquele, e para mostrar a sua presença que transforma, que muda o coração, a mente, e a história da pessoa. Jesus vai intencionalmente em direção a Zaqueu. Ele para naquele lugar. Ele para ali. E ele não só para. Não é apenas uma parada aleatória. Ele para, e o que ele faz? Ele olha para cima. Ele não olha para saber se a árvore tem folhas ou se tem frutos. Ele olha, porque em cima daquela árvore, tem um homem trepado em cima daquela árvore. E aquele homem foi escolhido por Deus, foi amado por Deus. E agora Jesus quer dar a conhecer a ele, a sua graça e o seu amor. Quer mostrar para ele, que embora a sociedade o trata, o despreza por conta daquilo que ele realiza, Jesus quer mostrar para ele, que há lugar para ele no reino de Deus. que há acolhida para ele. Que há espaço para ele no convívio do Salvador, do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então ele para naquele lugar. Ele é intencional. Ele olha com objetividade. Os seus olhos captam a pessoa de Zaqueu. É Zaqueu que ele quer ver. É com Zaqueu que ele quer conversar. E ele dá uma ordem a Zaqueu. Desce depressa. Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele para, ele olha, e ele fala com Zaqueu. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Ah, eu me lembro. E quando o Evangelho chegou para mim, eu escutei a voz do meu Senhor me chamando. Eu escutei a voz do meu Senhor me conquistando, com amor e com graça, e me atraindo, e me trazendo para perto dele. Ah, que momento, que dia extraordinário. Eu não estava interessado. Por muitos anos, eu não tinha nenhum interesse. Eu estava morto dos meus delitos e pecados. E o que se tratava em matéria de religião, não passava de curiosidade, e de algum tipo de zombaria. Eu não queria. Mas ele me queria. Foi ele quem me buscou. Foi ele quem me atraiu. Foi ele quem me conquistou. Foi ele quem foi atrás de mim. Foi ele que propositalmente deu seus passos em minha direção. Isaqueu está experimentando isso, nesse momento específico. E sabe o que acontece aqui, irmãos? Que a gente vê, nessa experiência de Isaqueu? Nós vemos aqui, de alguma forma, embora o conceito não apareça, mas nós vemos aqui a doutrina da eleição. A doutrina da eleição. O que Jesus fez, de modo intencional, ele o fez, porque Isaqueu, seria alcançado, porque ele foi amado por Deus, antes da fundação do mundo. Então, quando Cristo vem, nessa dinâmica da execução, da agenda do Pai, Isaqueu está, conforme diz o expedito, no radar do Senhor Jesus. Ele é um escolhido. Ele foi alguém que Deus escolheu, para a salvação, e por isso Jesus, vai em direção a Isaqueu. Mas o que nós vemos aqui ainda, é a doutrina do chamado eficaz. A vocação, a irresistível, do chamado irresistível. Porque note, que Jesus não fez um convite. Jesus não pergunta, para Isaqueu, se há possibilidade, de ser abrigado, de ter, de ter uma pousada, para ele. Naquela noite, na sua casa, Jesus dá uma ordem. Ele diz, desce depressa, pois me convém, ficar em tua casa. Ele não pergunta, se é possível. Ele ordena. quando o Senhor Jesus diz, de um modo pessoal, de um modo eficaz, o chamado dele é irresistível. Pense, no que está acontecendo, quem está dando ordem aqui, é alguém, que criou todas as coisas do nada. É alguém que disse, haja luz, e houve luz. Você acha que, quando ele diz, imperativamente, as pessoas não hão de responder, e obedecê-lo, Isaqueu, obedece a voz do Senhor Jesus, e com isso, nós estamos aprendendo, sobre o chamado eficaz. Ele está chamando, de um modo, irresistível. Isaqueu, não tem como dizer não. Pelo contrário, aquele que estava curioso, até então, agora, dentro da, a intencionalidade de Jesus, ele responde, porque ele desceu, e recebeu o Senhor Jesus, com, alegria. Com alegria. Ah, se ele chamar você, nessa noite, se você estiver, no radar do Senhor Jesus, nessa noite, e ele capturar, o seu coração, e a sua mente, você virar, e você virar, deleitosamente, porque para Isaqueu, isso aqui, não é algo pesado, não é algo penoso, diz o texto, que ele desceu, a toda pressa, e recebeu, com alegria, com deleite. Ele que até então, estava agindo, por curiosidade, agora ele é atraído, pela graça do Senhor, nosso Deus. Curiosidade, e intencionalidade. Jesus age com intenção, com intenção, salvífica, com intenção, redentora. Jesus não tem tempo, para perder. Tudo que ele fez, tudo que ele faz, ele faz, com o propósito, de alcançar, aqueles por quem, ele morreu. Então nós vimos, a curiosidade, e a intencionalidade. Vamos olhar agora, a transformação, e a confirmação. Note, a partir do versículo 8, versículo de número 9, que diz assim, entre mentes, Zaqueu se levantou, e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres, a metade dos meus bens, e se em alguma coisa, tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação, nesta casa, pois que também, este é filho, de Abraão. Novado seja Deus, o encontro, que transforma. O encontro, que transforma. O encontro com Jesus, transforma, definitivamente, a vida de Zaqueu. A pessoa de Jesus, que entrou na casa, na vida de Zaqueu, é uma pessoa que, a sua presença, a sua presença constrange. Note que o Senhor Jesus, não pregou para Zaqueu, embora sendo ele mesmo, o pregador e a mensagem. mas o fato de estar presente, já é algo que move, que revira, por dentro, a vida daquele homem, o coração, a mente daquele homem. Só o fato de Jesus, está ali. A entrada do Senhor Jesus, na casa de Zaqueu, também foi uma entrada, na vida de Zaqueu. O encontro, do Senhor Jesus, com Zaqueu, não é um fato histórico, que Jesus, apenas adentrou, as portas da casa, de Zaqueu. Ao entrar, na casa de Zaqueu, ele estava entrando também, na vida de Zaqueu, para transformar, a vida de Zaqueu, para endireitar, a vida de Zaqueu, para fazer com que, Zaqueu, experimentasse salvação. Agora, Jesus, efetua, uma transformação, não só do lado externo, mas dentro de Zaqueu. Ele mexe, com a vida de Zaqueu. A presença do Senhor Jesus, tem essa capacidade, de efetuar, essa transformação. E é interessante, pensa comigo, porque o problema, de Zaqueu, é um problema, de reputação. O seu currículo, não é louvável, dentro daquele contexto. Ele não é aplaudido. Não se reconhece, em virtude desse homem, esse homem, não é patriota, esse homem, só pensa em si mesmo, esse homem, só pensa em angariar, fundos, esse homem, só pensa no enriquecimento, este homem, não é aplaudido. Mas o Senhor Jesus, antes de mudar, a reputação, o Senhor Jesus, quer mudar o coração. Porque a reputação, tem a ver com aquilo, que as pessoas, dizem a respeito de você, ou pensam a respeito de você, que pode ser equivocado, e pode ser certo. De repente, de acordo com aquilo, que se faz, ou daquilo que se realiza, ou se pensa. Mas o coração, é Jesus quem tem poder para mudar. Então, antes de Jesus mudar a reputação, Jesus altera o coração dele, é a mentalidade dele, é o modo como ele vivia, é o modo como ele pensava, era o modo como ele conduzia a sua vida. Jesus vai transformar, e transforma, é o coração de Ezaquiel. Talvez a sua vida continua a mesma até o dia de hoje. Sabe por quê? Porque você se tornou um religioso, você participa, você comparece nos ajuntamentos, mas você não revela a transformação. você continua mentindo até hoje, você continua visitando os sites que você visitava, da suposta conversão que você professa ter, você continua sendo trapaceiro, você continua sendo um marido turrão, duro com a esposa, você continua sendo uma mulher iracunda, uma mulher difícil, e você acha que está tudo bem. Não, Jesus transforma o coração, e quando ele transforma o coração, essas coisas também são banidas, são removidas, porque nós recebemos de Cristo, uma nova vida. Um filho que era redio, desobediente, passa a obedecer e honrar os seus pais, os pais que andavam perseguindo os seus filhos, que não cuidavam dos seus filhos, passa a cuidar de modo legítimo dos seus filhos, porque ele muda o coração, ele transforma, é o coração, antes de mudar aquilo que as pessoas pensam de você, Deus vai mudar o que ele vê em você. O que ele, só ele vê. Cristo continua, irmãos, entrando na vida de pessoas, de muita gente, cuja reputação não é louvável, e quando ele entra, ele transforma totalmente, ele transforma totalmente, ele muda tudo. Vemos a transformação, e vemos a confirmação, do que este homem está verbalizando. aquilo que este homem tinha, e do que ele fazia, do modo como ele se conduzia, na relação com os outros, e com recursos, exorbitando, se apropriando, burlando as leis, tripudianos sobre os pobres, e aqueles que, não tinha condições, para o seu enriquecimento ilícito, ele agora, verbaliza, que ele está decidido, ele tem uma disposição na alma, ele toma uma decisão no seu coração, e revela essa decisão, da intenção, que ele tem, doravante agora, em razão, de tudo aquilo, que pesava contra ele. E daí, Jesus confirma isso, que isso de fato é verdadeiro, porque Jesus conhece, Jesus, é aquele que não se impressiona, com as palavras, mas ele sabe, quando as palavras, é um eco do que aconteceu lá dentro, porque lá dentro ele vê, ele sabe, o que tinha sido, alterado dentro do coração, deste homem, e é por isso mesmo, que Jesus disse, diante de todos, houve, hoje houve salvação, nesta casa, pois que também, este é filho, de Abraão, disse o Senhor Jesus. A mudança, diz Akeu, é uma mudança, verdadeira, e legítima, é uma verdadeira, metanoia, isto é, mudança da mente, o cara tinha uma compreensão, de vida, o cara tinha uma compreensão, de mundo, das relações, interpessoais, da relação com os outros, com os quais, ele convivia, mas agora, não muda somente, a sua compreensão, na relação com Deus, mas a sua compreensão, também em relação, aos outros, e quando ele disse, essas palavras, Jesus disse, houve salvação, nesta casa, aconteceu, uma mudança, no coração, deste, uma verdadeira, conversão, um verdadeiro, arrependimento, estava, sendo operado, na vida, diz Akeu, ele, ele está constrangido, pela pessoa, do Senhor Jesus, e a pessoa, do Senhor Jesus, constata, o que de fato, está em curso, enquanto operação, na vida deste homem, o Senhor Jesus sabe, o Senhor Jesus vê, quando alguém professa a fé, e diz que, Doravante, viverá, para o Senhor, será um discípulo, do Senhor Jesus, ele sabe, quando isso é verdadeiro, você pode até enganar, as pessoas, você pode enganar, a sua família, você pode enganar, a liderança da igreja, você pode enganar, todos, que fazem parte, do seu convívio, mas o Senhor Jesus, você não pode enganar, se você de fato, assumiu um compromisso com ele, se você de fato, experimentou uma redenção, concedida, realizada pelo Senhor Jesus, ele sabe, quando as suas palavras, tem eco, e tem conexão, com o que você faz, ele sabe, e com Zaqueu, ele está atestando isso, de fato, houve salvação, nesta casa, Jesus confirma, que o que ele está verbalizando, é verdadeiro, ele está experimentando, uma transformação, da vida, quando Jesus, usa, essa expressão, dizendo, hoje houve salvação, nesta casa, pois que também, este é filho de Abraão, o que está aqui, é aquilo que a gente vê, depois, nos escritos, do apóstolo Paulo, especialmente, na sua carta aos romanos, no capítulo 4, versículo 11, 12, também na sua carta, aos gálatas, também no capítulo, de número 3, no finalzinho, do capítulo 3, é que, aqueles que têm fé, seguem, nas mesmas, as mesmas pegadas de Abraão, trilham o mesmo caminho, e portanto, são filhos de Abraão, então, o que o Senhor Jesus, está dizendo aqui, não é só o aspecto, da conversão, é a conversão, juntamente com a fé, porque isso, é inseparável, o que Jesus, está dizendo aqui, é que a fé, que justifica, é uma fé, que vem acompanhada, de boas obras, e de frutos, de arrependimento, é isso que está acontecendo, só pode ser, considerado, filho de Abraão, alguém, que tem a fé, que é da mesma, natureza da fé, professada, pelo patriarca Abraão, uma fé, que demonstra, as obras, uma fé, que vem, como a comprovada, pelas obras, que é, que tem a autenticação, das obras, que mostra, a veracidade, por meio das obras, dos frutos, que são percebidos, não basta, meu querido irmão, meu querido amigo, ouvinte, da palavra de Deus, não basta, dizer coisas bonitas, sobre a fé cristã, e não comprovar isso, por meio dos frutos, não basta, a semana passada, nós pregávamos, de manhã, neste mesmo evangelho, de Lucas, no capítulo 3, e as pessoas, que foram, que ouviram, a mensagem de João, do profeta João Batista, quando ele concluiu, elas fizeram perguntas, de como viver, e ele deu, orientações, que tinha a ver, com os frutos, do arrependimento, você que vivia assim, agora vive desse jeito, viva desse jeito, você pode, até impressionar, as pessoas, e elas, e até arrancar, algum aplauso, das pessoas, mas você não pode, enganar o Senhor Jesus, está na hora, de você, também fazer, com que essas coisas, tenha a confirmação, celestial, de fato, foi mudado, de fato, foi transformado, é uma nova criatura, a fé, que justifica, o pecador, é uma fé, que vem acompanhada, de obras, e de frutos, do arrependimento, Isaquiel, está demonstrando isso, Isaquiel, consegue fazer, o casamento, dessas coisas todas, e por conta disso, Jesus disse, verdadeiramente, houve salvação, nesta casa, há uma mudança, que é, inquestionável, que é, comprovadamente, e eu vejo, e eu sei, que está acontecendo, por isso, o Senhor Jesus, confirma, a transformação, diz, Aquiel, você já é, uma pessoa, transformada, as pessoas, que conhecem você, ou que conheciam você, quando encontram com você, elas podem dizer, verdadeiramente, mudou, lembra do encontro, que eu disse, que tive com Patrícia, que alterou, alguns dos meus sonhos, e projetos, e lembra, que eu falei, que o encontro, estupendo, glorioso, foi com Cristo, na semana seguinte, do meu encontro, com Cristo, estando com as pessoas, com as quais eu convivia, e perambulava, por este mundo, as pessoas notaram, e falaram assim, Fábio, aconteceu alguma coisa, e eu não coloquei, nenhuma placa, eu não chupei limão, para ficar bicudo, para dizer que eu era crente, eu estava ali agora, e eles sabiam, que o meu estilo de vida, que o meu comportamento, que as minhas palavras, que as piadas indecorosas, já não faziam parte, mais do meu vocabulário, que as coisas sujas, já não faziam parte, da nova vida, que eu recebi, as pessoas comprovando, e atestando, de fato, houve alguma mudança, eu tenho muito receio, de falar certas coisas, às vezes, e de soar, como uma espécie de moralismo, tenho muito receio, mas tem hora, que a gente tem que falar, sabe, para alertar a nossa juventude, a gente tem a juventude, hoje, de protestantes, especialmente, reformados, presbiterianos, que lê um pouquinho, de teologia, um livro de Michael Horton, o Cristão e a Cultura, escuta alguns dos nossos pregadores aí, e já começa a pensar, que pode sair por aí, bebendo aqui e ali, fazendo ajuntamento, para bebedeira, você é um idiota, desculpa a expressão dura, idiotice sua, você não sabe, que você está, susceptível, a se tornar uma pessoa, dependente do álcool, você é jovem, você nem tem uma formação ainda, você está mais susceptível, do que os outros, você tem que trazer, é frutos de transformação, para com isso, porque lê uma meia dúzia, de artigos, de livro, e de achar, que pode sair por aí, fazendo, o que dá na telha, isso é falta de vigilância, isso é imaturidade, isso é falta de comprovação, de mudanças da mente, a sua mente parece que ainda, não foi mudada, pelo evangelho, porque quando ela é mudada, você consegue conciliar, a vigilância, e demonstrar maturidade, para lidar com as coisas, nesse mundo que nós estamos, e deixa eu aproveitar, e te dizer, a bíblia que não diz, que é pecado bebê, também diz, que é pecado bebê, não para com essas atitudes, tolas, se porte como, gente grande, Zaqueu está demonstrando, e Jesus está comprovando, que houve mudança, e eu caminho para concluir, imagine, pense comigo, imagine, que você era, um jogador medíocre, de futebol, de furingo, de rua, final da rua, quem já participou de furingo, perdeu a unha, no racha ali, imagine que você era ruim demais, nem você comprando a bola, estava sujeito a você ficar de fora, um perna de pau, ninguém queria você no time, você ficava, ia ficando, e mesmo quando os outros estavam cansados, os que estavam cansados, não te convidavam mais, para fazer parte, você não era escolhido nunca, você não tinha chance, agora imagine, que de repente, chega o craque, a bola é dele, tudo é dele, ele não precisa de ninguém, e naquele dia, algo diferente acontece, você até então, era sempre repudiado, sempre deixado à margem, mas nesse dia, chegou o craque, o camisa 10, o bom de bola, o que carrega o time, nas costas, e antes de escolher, aqueles que tinham, uma suposta virtude, e que tinham, um certo domínio, à luz, do que os outros pensavam, ele escolheu você primeiro, você vai jogar no meu time hoje, Zaqueu, a luz daquela sociedade, era alguém, que para aqueles homens, para aqueles religiosos, não tinha vez, não tinha lugar para ele, ele seria excluído mesmo, mas chegou, o dono do time, o rei dos reis, e o senhor dos senhores, e falou, eu quero você no meu time, você vai estar comigo, você vai, entrar para o reino de Deus, você vai promover, a expansão do reino de Deus, você agora, estará comigo, Zaqueu agora, é escolhido, pelo senhor Jesus, e ele agora, ele desce com alegria, não tem como ser diferente, tem que ser com alegria mesmo, eu nunca fui tratado assim, ninguém nunca se dirigiu a mim assim, ninguém nunca, desejou estar na minha casa, a não ser aqueles que eram, da minha patota, mas agora, este homem, quer ficar na minha casa, ele quer participar da minha vida, ele quer fazer parte da minha história, Zaqueu, recebe o senhor Jesus, com alegria, talvez você veio aqui, e você, é repudiado, você é sempre deixado de lado, as pessoas não confiam em você, você não tem credibilidade, eu quero te dizer, que Jesus te atrai, Jesus te chama, Jesus transforma a sua vida, Jesus ama o pecador, ele veio para salvar, e buscar o perdido, a solução para você, para a sua vida, Zaqueu queria ver, aquele que já o conhecia, Zaqueu queria ver, aquele que já o amava, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, ele já amava, e já conhecia Zaqueu, Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus queria estar com Zaqueu, queria banquetear-se com Zaqueu, queria fazer parte da história da vida de Zaqueu, Zaqueu tinha curiosidade em ver Jesus, mas Jesus queria salvar Zaqueu, Zaqueu queria apenas dar uma espiada, mas Jesus não queria um encontro casual, circunstancial, ele queria um encontro que haveria de começar naquela história, naquela cidade, e que haveria de perpetuar e ser perene para a eternidade, ah, o Senhor Jesus transforma a sua vida, o Senhor Jesus pode endireitar os seus passos, e o seu caminho, ele continua a fazê-lo, quem sabe, seja essa noite, para você, falar, Senhor Jesus, então entra na minha vida, eu já tentei muitas coisas, eu já busquei em muitos lugares, e não encontrei a paz que a minha alma deseja, e não encontrei o alívio que o meu coração almeja, entra na minha vida nessa noite, Senhor Jesus, transforma a minha vida, permita com que mais do que sentir, os meus olhos possam vê-lo como o rei exaltado, o salvador, aquele que se entregou na cruz, para levar os meus pecados, ah, Jesus pode entrar na sua vida hoje, e você voltar para casa, feliz, e satisfeito, por este encontro transformador, eu quero convidar você a ficar em pé, quero convidar o presbítero Carlos, que vem aqui orar, e o reverendo Robson virá para impetrar a bênção, meu Deus querido, Pai amado, louvado seja o Senhor, Pai, obrigado pela história de Ezaquiel, obrigado pela história de Ezaquiel, misturada com a nossa, obrigado por aprender essa curiosidade de Ezaquiel, um perdido, que tinha curiosidade por Cristo, o que dirá de nós, Deus, planta curiosidade em nossos corações, para que a gente vá atrás do Senhor, o Senhor está passando por aqui, e que a gente persiga o Senhor, obrigado pela tua intencionalidade, quando a gente, não está ligado, o Senhor já sabia muito bem, o que é que ia fazer em Jericó, faz da IPG2 a sua Jericó, essa noite Deus, o Senhor vem com intenção, aqui essa noite, e nenhum dos teus planos, pode ser frustrado, então está acontecendo, um encontro aqui essa noite, e a gente sabe muito bem, que aquela multidão, como talvez, frutos, que já tinham caído do pé, não chamaram a atenção de Jesus, naquele momento, ele quis olhar, para aquele pé de pecador, e escolheu um fruto, Zaqueu, que estava naquela árvore, Deus, que hoje o Senhor escolha o teu aqui, que tenha gente sua aqui do Senhor, que precisa da história transformada, de uma salvação, gente que estava do lado de fora, e precisa vir, para o lado de dentro da família, gente que precisa tomar um passo de fé, e se batizar, casar com a noiva, gente que tem flertado com a igreja, passeado na igreja, mas não tomou uma decisão, que hoje o Senhor constranja, essa pessoa, tomar uma decisão, e vir para essa família, fazer parte desse estilo, abrir a casa, para receber literalmente, o Senhor Jesus, na história, mas também nos santificando Deus, gente que continuava roubando, gente que continuava mentindo, parecia crente, como teu filho falou, mas nunca foi, mas que hoje tenha tido esse encontro, com Deus, para essa grande salvação, e agora a seguir cenas, dos próximos capítulos, Deus, as nossas vidas, impactadas por esse encontro, vão ter que falar, que alguma coisa aconteceu, os nossos amigos publicanos, vão ter que ficar constrangidos, por um testemunho diferente, Deus, que seja abdicar do álcool, como foi citado aqui, que seja mudar o jeito de falar, que seja mudar o jeito de administrar os recursos, de tratar a esposinha, de cuidar da casa, dos filhos, as respostas muito rápidas, um silêncio, que agora tem que tomar, enfim, que os frutos comecem a dizer, esse pé é de outra coisa, essa árvore, não é aquela que eu conheci, então transforma a nossa história, Deus, para que no compasso da vida, as pessoas, confessem que alguma coisa aconteceu, com as nossas, e que isso cause de novo, esse ciclo, de curiosidade, e mais pessoas sejam atraídas ao Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, amém.